Será que teu nome está escrito no céu? As vestes lavadas do sangue de Cristo estão Se não vigiarmos aqui, podemos não entrar no céu Mas vamos fazer de tudo, pra o nosso nome escrito está Vou fazer de tudo, pra o meu nome não ser apagado Vou fazer de tudo, pra o meu nome não ser apagado Se o meu nome apagar no céu, qual será a minha vida aqui? Vou fazer de tudo, pra o meu nome não ser apagado Pra o nosso nome está escrito no céu Temos que andar segundo o que o Senhor falou Não olhar para o mundo, nem fazer o que ouro faz O Senhor terá misericórdia e o nosso nome não vai apagar Vou fazer de tudo, pra o meu nome não ser apagado Vou fazer de tudo, pra o meu nome não ser apagado Se o meu nome não ser apagado Se o meu nome apagar no céu, qual será a minha vida aqui? Vou fazer de tudo, pra o meu nome não ser apagado Amém 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 O Glorioso Cristão Repensares Na cidade que não é igual Onde os muros são de puro jaspo E as ruas de ouro e cristal Pensa como será Glorioso Desse a triunfal multidão Que cantando aguarda a chegada Dos que vencem a tribulação Pensa como será Glorioso Ver o rio da vida e luz Cujas margens juncadas de mim São a glória de nosso Jesus Haverá-la perpétua aurora Pois Deus mesmo a iluminará E o cordeiro com sua esposa Noite e dia resplandecerá Pensa na celestial melodinha Pensa na celestial melodinha Pensa na celestial melodinha Ao passar Jordão Subirá Mesmo em dores que elevam a morte Ser constante não volte atrás Pensa na celestial melodinha O fiel O fiel verá-la Ser glorioso Pensar nas grandezas Nos prazeres que acodem-se aqui Qual será desfrutar as riquezas Que esperam os salvos ali Os encantos do mundo Não podem ofuscar essa glória da lei Não almejas viver o amigo Nesta forma exagero O salém Se alguém tentar te humilhar Porque és crente E crê em Deus Não dê ouvidos Ouvidos Diga apenas que a tormenta vai passar Porque Deus É contigo Contigo Não se deixe ser levado Pela voz do opressor Ele só sabe Acusar Não se renda Porque ele já perdeu Agora é a sua vez Agora é a sua vez De humilhar Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó Blasfemaria Contra o seu Senhor Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens Jó Não aguentaria Aleluia Aleluia Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus Não se corrompe não Mesmo em meio a tempestade Mesmo em meio a tempestade Jó se levantou das cinzas E adorou E adorou Deus 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 me deu e ele mesmo tomou Caio por terra o inimigo de Deus E louvado seja o nome do Senhor Aleluia 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 Deus deixou que o inimigo Roubasse os bens do seu ungido Deixou que o inimigo Deixou que o inimigo Matasse os seus filhos queridos Deixou ferir conchadas Porém Jó não deu ouvido E a sua mulher gritou bem alto A mão de soma esse Deus e morre Como falas uma louca mulher Tu falaste agora contra Jeová Aceitaste o bem de Deus com prazer E o mal não queres tu aceitar Tudo que eu tinha era de Deus Deus me deu e ele mesmo tomou Caio por terra o inimigo de Deus E louvado seja o nome do Senhor Oh, 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 oh Quem é esta que vem vindo no deserto alegremente? Como coluna de fogo, é igreja militante Ela está bem perfumada de um perfume do Oriente Salomão, foi que viu tudo, escreveu tão diferente Está escrito em cantares esta mensagem importante Tu és formosa, mas a minha, tu tens perfume angelical Venha comigo no meu banquete, este é um convite especial Eu vou te mostrar de perto tudo que é certo e que é real Na sala do meu banquete, nas mansões celestias Quem é esta que vem vindo no deserto alegremente? É a noiva do meu filho, com as vestes de brilhante Que deixou as ilusões e as paixões do mundo errante Nesse dia cumpriu tudo que alguém escreveu antes Vai morar junto comigo e viver pra todos sempre Tu és formosa, mas a minha, tu tens perfume angelical Venha comigo no meu banquete, este é um convite especial Eu vou te mostrar de perto tudo que é certo e que é real Na sala do meu banquete, nas mansões celestias Eu vou te mostrar de perto tudo que é certo e que é real Na sala do meu banquete, nas mansões celestias A sala do meu banquete, nas mansões celestias Eu queria ter a fé de Abraão Eu queria ser forte como Sansão Lutar como anjo, como feijacó Ele lutou bastante e dele gostei de dó Eu queria ser forte como o profeta Jeremias Que por seu lamentar, eu sempre lhe ouvia Eu queria ser como o velho simeão Que abrindo os olhos, viu ao cor da salvação Mas sou um grão de areia, nas mãos do Senhor Anda que vai eu vou, diz pra ficar meu filho E agindo assim com Deus, não temo perigo Eu queria ser a paciência que teve Jó Que lutou bastante e nunca fico só Eu queria ser como o próprio Eliseu Que tocando a capa, o rio lhe obedeceu Eu queria ser como Ana, nossa irmã E com oração, que com oração, oh Messias, água, dor Eu queria ser como a rainha Esther Que com humildade, lugar de honra, alcançou Mas sou um grão de areia, nas mãos do Senhor Anda que vai eu vou, diz pra ficar eu fico E agindo assim com Deus, não corro perigo Mas sou um grão de areia, nas mãos do Senhor Anda que vai eu vou, diz pra ficar eu fico E agindo assim com Deus, não corro perigo E agindo assim com Deus, não corro perigo Ele é os olhos do cego, é a fala do mundo É as pernas do coxo, é a canção do surdo Na fome do pobre, ele é o pão Do carente e necessitado, ele é a saída Do frio do mendigo, é a cama aquecida É a força do homem na tentação Ele castiga e açoita, aquele que ama E se for preciso, coloca na cama Mas logo socorre o seu filho na dor Olhos de chamas de fogo, estão te olhando Contemplam as lágrimas que está chorando Ele abala o inferno em o nome do amor Ele cura a lepra, perdoa pecado Ele é a cura do desenganado Ele é a vida pra quem quer viver Até o mar lhe obedece, tempestade passa Troca o sorriso do rosto sem graça Se o homem está morto, ele faz renascer Portas se abrem, demônios se vão Quando clamamos ao Deus de Abraão E virá em um trono de glória julgar as nações Ele castiga e açoita, aquele que ama E se for preciso, coloca na cama Mas logo socorre o seu filho na dor Olhos de chamas de fogo, estão te olhando Contemplam as lágrimas que está chorando Ele abala o inferno em o nome do amor Ele cura a lepra, perdoa pecado Ele é a cura do desenganado Ele é a vida pra quem quer viver Até o mar lhe obedece, tempestade passa Troca o sorriso do rosto sem graça Se o homem está morto, ele faz renascer Portas se abrem, demônios se vão Quando clamamos ao Deus de Abraão E virá em um trono de glória julgar as nações Portas se abrem, demônios se vão Quando clamamos ao Deus de Abraão E virá em um trono de glória julgar as nações E virá em um trono de glória julgar as nações E virá em um trono de glória julgar as nações Sou um delicano no deserto Não vejo água aqui por perto Pra minha sede saciar Pois se o tempo da primavera E das tores que me deram Ver os pássaros voarem Não vejo galhos nem folhagem Na minha frente uma miragem É o que eu posso enxergar Cadê o bando e a revoada Cadê o lago e a enceada Onde eu ia descansar Cadê o bando e a revoada Cadê o lago e a enceada Onde eu ia descansar Deserto, deserto, deserto Quem pode me ouvir? Estou vivendo um lamento Como aquele momento Que viveu o rei Davi Vem, Senhor, em meu socorro Tenha compaixão de mim Me dê forças como a águia E vem me levar para as águas Para bem perto de ti Não vejo galhos nem folhagem Na minha frente uma miragem É o que eu posso enxergar Cadê o bando e a revoada Cadê o lago e a enceada Onde eu ia descansar Cadê o bando e a revoada Cadê o lago e a enceada Onde eu ia descansar Deserto, deserto, deserto Quem pode me ouvir? Estou vivendo um lamento Como aquele momento Que viveu o rei Davi Vem, Senhor, em meu socorro Tenha compaixão de mim Me dê forças como a águia E vem me levar para as águas Para bem perto de ti Deserto, deserto, deserto Deserto, deserto Quem pode me ouvir? Estou vivendo um lamento Como aquele momento Que viveu o rei Davi Vem, Senhor, em meu socorro Tenha compaixão de mim Me dê forças como a águia E vem me levar para as águas Para bem perto de ti Me dê forças como a águia E vem me levar para as águas Para bem perto de ti De ti De ti Jesus é a dose mais forte Dentro de mim Jesus é a dose mais forte Dentro de mim Ainda que o mar se revolte E que altas ondas busquem meu fim Jesus é a dose mais forte Dentro de mim Jesus é a dose mais forte Dentro de mim Ainda que o mar se revolte E que altas ondas busquem meu fim Jesus é a dose mais forte Dentro de mim Ah, que bom seria Que a humanidade pudesse entender O quanto Jesus nos ama E que Ele é a chama de todo poder Ah, que bom seria Se todos pudessem dizer assim Jesus é a dose mais forte Dentro de mim Jesus é a dose mais forte Dentro de mim Jesus é a dose mais forte Dentro de mim Ainda que o mar se revolte E que altas ondas busquem meu fim Jesus é a dose mais forte Jesus é a dose mais forte Dentro de mim Ah, que bom seria Se naquele dia Se naquele dia em que Jesus voltar Pudessem Pudesse ver todos remidos Num só sentido Em uma só fé E na presença de Deus E na presença de Deus Jesus é a dose mais forte Ainda que o mar se revolte E que altas ondas busquem meu fim Jesus é a dose mais forte Dentro de mim Ah, como eu queria Olhar para o céu E poder contemplar Jesus de braços abertos Coberto de glória Vindo nos buscar E o povo de Deus esperando Com os olhos em lágrimas Dizendo assim Jesus é a dose mais forte Dentro de mim Jesus é a dose mais forte Dentro de mim Jesus é a dose mais forte Dentro de mim Ainda que o mar se revolte E que altas ondas busquem meu fim Jesus é a dose mais forte Dentro de mim Jesus é a dose mais forte Dentro de mim Jesus é a dose mais forte Dentro de mim Deus quando fala ele cumpre Pois não é o homem Deus verdadeiro em suas promessas Nunca bailará O impossível Ele faz possível Porque o poder em suas mãos está Deus verdadeiro Quando altera quem impedirá Ele ordena e o mar obedece Eu creio que seguro Assim pode passar Deus quando fala ele cumpre Deus quando fala ele cumpre Ele não se adianta Nem adianta nem atrasa Nas suas palavras Quais acontecem A porta que abre não fecha A que fecha não abre Sem ele dizer Se esperar com paciência, ele tem a bênção que nos prometeu Ele verdadeiro em suas promessas nunca falhará O impossível ele faz possível Porque o poder em suas mãos estão Deus verdadeiro, quando opera, quem pedirá? Ele ordena e o mar obedece E o crente segura se pode passar Ele ordena e o mar obedece E o crente segura se pode passar Ele ordena e o mar obedece Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu navegarei Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Em som de pentecostes Que enche-me de novo Eu adorarei Ao Deus do meu amor Ao Deus da minha vida Que tanto me amou Sem o amor Sem nenhuma explicação Sem nenhuma explicação Eu adorarei Espírito, Espírito, Espírito Que desce como fogo Em som de pentecostes Que enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Em som de pentecostes E em som de pentecostes Que enche-me de novo Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus do meu amor Ao Deus da minha vida Que tanto me amou Sem nenhuma explicação Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Em som de pentecostes Que enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Em som de pentecostes Que enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito, Espírito Ser feliz é ter alguém Sempre perto de você Alguém em que você Possa confiar Que nos momentos mais difíceis Ele te estende a mão Te dando forças pra continuar Siga em frente Não olha atrás não Mesmo que as luzes venham Tu irás vencer Não há barreiras Nem fortalezas Nem fortalezas Não há nada que resista O nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus Briga em frente Ser feliz é ter alguém Sempre perto de você Sempre perto de você Alguém em que você Possa confiar Que nos momentos mais difíceis Ele te estende a mão Te dando forças Te dando forças pra continuar Siga em frente Siga em frente Siga em frente Siga em frente Não olha atrás não Mesmo que as luzes venham Tu irás vencer Não há barreiras Não há barreiras Não há barreiras Nem fortalezas Nem fortalezas Não há nada que resista O nome de Jesus Siga em frente Siga em frente Não olha atrás não Mesmo que as luzes venham Tu irás vencer Não há barreiras, nem fortalezas Não há nada que resista o nome de Jesus Não há nada que resista o nome de Jesus Não há nada que resista o nome de Jesus 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 Que darei eu ao Senhor, pela prova de amor que Ele me deu Quando lá naquela cruz por mim morreu Que darei eu ao Senhor Que darei eu ao Senhor, por minha família, pela proteção Pela vida eterna e pela salvação Que darei eu ao Senhor O meu louvor é pouco, a minha vida é pouco Eu sei tudo é tão pouco, mas é o que eu tenho pra te oferecer O meu louvor é pouco, a minha vida é pouco Eu sei tudo é tão pouco, mas é o que eu tenho pra te oferecer O meu louvor é pouco, a minha vida é pouco Eu sei tudo é tão pouco, mas é o que eu tenho pra te oferecer O meu louvor é pouco, a minha vida é pouco Eu sei tudo é tão pouco, mas é o que eu tenho pra te oferecer Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Na escola de sacerdotes ele estudou Durante cinco anos se dedicou E de repente viu seu sonho se frustrar Para ser um sacerdote tinha que ser filho de Abraão Da tribo de Levi do tronco de Arã Do lado direito a orelha tinha que estar perfeita Mas tudo mudou Quando Pedro chegou na hora errada E sem saber ao fio da sua espada A orelha de Malco ele decepou E agora o que eu vou fazer O lugar da minha orelha até pode doer Mas a dor maior está ali no chão Sem minha orelha não tem chance O meu sonho morreu Pra mim tudo acabou Mas como sempre Jesus está presente pra ressuscitar Os sonhos de quem parou de sonhar Se agachou e a orelha ele pegou Colocou a orelha no mesmo lugar Malco se torta um sacerdote Se prepare que você vai chegar lá Seja qual for o teu sonho Se sacerdote ou pastor Levita, pecador O que quiseres ser Você será Não sei qual foi a orelha Que te separam de você Só estou aqui pra lhe dizer Que pelas mãos de Deus Ela vai voltar Pro mesmo lugar Mas como sempre Jesus está presente Pra ressuscitar Os sonhos de quem parou de sonhar Se agachou e a orelha ele pegou Colocou a orelha No mesmo lugar Malco se torta um sacerdote Se prepare que você vai chegar lá Seja qual for o teu sonho Se sacerdote ou pastor Levita, pecador O que quiseres ser Você será Não sei qual foi a orelha Que te separam de você Só estou aqui pra lhe dizer Que pelas mãos de Deus Ela vai voltar No mesmo lugar No mesmo lugar No mesmo lugar O que quiseres ser Fiquei minha casa Sobre a rocha E nela eu construí E nela eu construí meu castelo De felicidade Ele eu encontrei a luz E a verdade Não é um mito ou conto de fadas Ele é verdadeira luz Edificado sobre a rocha Estou nos braços Estou nos braços de Jesus Não é um mito ou conto de fadas Não quero construir na areia E ser levado pelo vento Não quero construir nas águas E ser levado pelas ondas Mas quero construir na rocha Mas quero construir na rocha Eu quero viver na luz Edificado sobre a rocha Estou nos braços de Jesus E nela eu construí E nela eu construí Meu castelo de felicidade E nela eu encontrei a luz E a verdade Não é um mito ou conto de fadas Ele é verdadeira luz Edificado sobre a rocha Estou nos braços de Jesus Quero expressar A saudade que eu sinto Da igrejinha onde eu aceitei Jesus O Santo Espírito dominava o recinto Nos dando paz, alegria, amor e luz O templo era um barraco de madeira Com bancos simples Espalhados pelo chão Porém os cultos Pareciam uma fogueira Que se acendiam No poder da oração O local onde ficava a capelinha Exibe hoje Catedral moderna e fria As vezes choro Com saudade da igrejinha A gente era Tão feliz e não sabia As lembranças Não me saem da memória A humildade que existia entre os irmãos Quando cantavam Quando cantavam Parecia estar na glória E tudo isto ao som de um simples violão Hoje Hoje atraído Por dinheiro e casa chega Tem crentinho Se achando atração Chega no cu Grita, pula, sapateia Mas é só casca Não tem nada Não tem nada O local onde ficava a capelinha Exibe hoje Catedral moderna e fria As vezes choro Com saudade da igrejinha A gente era Tão feliz e não sabia Música A Bíblia enfoca O crescimento da ciência De certa forma Temos que nos adequar Só não podemos Apagar a consciência Do fogo que arde Continualmente Sobre o altar Essa igreja Que nasceu no Pentecoste É poderosa É preciosa É chama ardente Ela não muda Tem Jesus no seu suporte É o mesmo ontem Hoje Eternamente O local O local onde ficava a capelinha Exibe hoje Catedral moderna e fria As vezes choro Com saudade da igrejinha A gente era Tão feliz e não sabia O local onde ficava a capelinha Exibe hoje Exibe hoje Catedral moderna e fria As vezes choro Com saudade da igrejinha A gente era Tão feliz e não sabia A gente era Tão feliz e não sabia A gente era Tão feliz e não sabia 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 Há momentos Há momentos na vida Que a gente soube Mas a vida é mais linda Que o por do sol Mesmo com lágrimas O importante é Conseguir viver Se canto, se choro, o meu Jesus conhece bem o meu coração Mesmo com lágrimas, te louvarei, Senhor No fim da luta, receberei o meu galagão Há momentos que tudo parece tão escuro Palavras que às vezes ferem nosso coração Mas a vida é mais linda que o pôr do sol Mesmo com lutas, cante a Jesus uma canção Se canto, se choro, o meu Jesus conhece bem o meu coração Mesmo com lágrimas, te louvarei, Senhor No fim da luta, receberei o meu galagão Se canto, se choro, o meu Jesus conhece bem o meu coração Mesmo com lágrimas, te louvarei, Senhor No fim da luta, receberei o meu galagão Hoje vou sair na rua Porque a luta continua, seja com sol ou com chuva Se aproxima o inimigo e eu tenho que malhar trigo No lugar de espremer o lugar Parece até que o Senhor não ouve o nosso clamor Nem vê nossa situação Com um olhar de sofrimento e uma forte dor no peito Lá vai indo o Gideão Mas ao entrar no lagar O anjo ali está Pra falar com aquele moço Não temas nenhum perigo Porque o Senhor é contigo Tu és farão valoroso Gideão não entendeu Mas o anjo esclareceu Esta mensagem do céu Saibas hoje, filho meu Que o Senhor te escolheu Pra lutar por Israel Muita gente, meu irmão Não entende aprovação Grita, lamenta e chora Sem saber que no caminho O anjo está pertinho Para lhe dar a vitória Muitos até ficam tristes No caminho até desistem Sem coragem Pra lutar Porque tanta covardia Se o Senhor é o nosso guia Ele é quem vai pelejar Alistado para a guerra Contra os males desta terra Lá vai o forte guerreiro Libertando o oprimido Curando muitos feridos Pelo sangue do cordeiro Revesti-vos, irmãos meus Das armaduras de Deus E entrai nesta peleja Porque o Senhor te chamou E também te alistou Pra lutar por esta igreja Manda tocar a buzina Que a vitória vem de cima Vem do todo poderoso Manda tocar a buzina Que a vitória vem de cima Vem do todo poderoso Vem do todo poderoso Vem do todo poderoso Você mudou a minha vida Você me fez feliz Você mudou meus pensamentos Tudo que eu sempre quis Você me mostrou a verdade E fez raiar a luz Não existe nada no mundo pra mim Igual você, Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Você mudou a minha vida Você me fez feliz Você mudou meus pensamentos Tudo que eu sempre quis Tudo que eu sempre quis Você me mostrou a verdade E fez raiar a luz Não existe nada no mundo pra mim Igual você, Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Ninguém é maior que Jesus Lá no campo entre as ovelhas Estava um menino com a arpa nas mãos Ele temia ao Senhor E cantava louvores ao Deus de Abraão Toda vez que lhe tocava Deus se alegrava desde os altos céus E recebendo o seu louvor Deus o chamou pra ser rei de Israel O seu coração humilde Alcançou a graça e a sabedoria E revestido de poder Ele pôde vencer o gigante Golias Tudilhando a sua alma Todo mal espírito pra longe fugir Pois se louvas a Deus com franqueza Até a tristeza salta de alegria Toca menino da fé Toca menino da fé Toca mais uma canção Ninguém pode resistir O dedilhar de suas mãos Toca que Deus quer ouvir Toca que Deus quer ouvir Lindo salvos de vitórias Pois todos que louvam a Deus têm a esperança De morar na glória Deus o grande criador É o vencedor de todas as guerras Seu olhar cheio de amor Sempre se voltou para os fiéis da terra Onde existe a humildade Deus tem liberdade para operar Pois o Senhor dos senhores Em meio aos louvores Ele sempre está Louve o nome do Senhor Cante com amor os salvos de Davi Seja um crente fiel Que dos altos céus Deus vai te ouvir Exalte seu nome santo Através do cântico Que Ele te ensinou Pegue um instrumento E louve a Deus E louve a Deus como Davi Salvos de vitórias Pois todos que louvam a Deus Tenha esperança De morar na glória